Fala pessoal, estou aqui em mais um vídeo de teste de jogos com o Nitro 5 51751 com 8GB de RAM e neste vídeo eu quero trazer alguns jogos diferentes para vocês para a gente ter uma noção de como o Nitro 5 se sai neles mas antes de começar eu já quero aqui também te lembrar a deixar o seu like se inscrever no canal para ficar sempre por dentro de novos conteúdos então bora lá antes de começar aqui o teste conforme os outros jogos a qual eu aqui já fiz eu quero aqui mais uma vez explicar para vocês que este quadro é os quadros que nós iremos utilizar para análise para sabermos a performance dos jogos aqui no Nitro 5 51751 aqui no início nós temos a sua placa GTX 1650 apresentando também a sua temperatura e quanto dela está sendo utilizada embaixo temos a sua VRAM ou RAM que temos 1032 MB utilizados e uma outra parte em 138 MB utilizado embaixo é a velocidade da VRAM que está a 4000 MHz e temos logo abaixo dela o seu processador Intel i5-9300H que vem neste notebook a sua temperatura de 37 graus e o quanto está sendo dela utilizado embaixo temos os seus threads com a velocidade do processador embaixo dele o geral dos threads CPU aqui é o geral dos threads e por fim a memória RAM de 8 GB para assim nós termos quanto de FPS está sendo utilizado aqui nos jogos então era isso que eu primeiramente queria mostrar para vocês caso não tenha ainda visto os outros vídeos eu recomendo você também ver os outros para ter uma melhor noção e também vale aqui lembrar não estou utilizando aqui o undervolt a procedura está no formato de fábrica mas caso você queira saber como fazer o undervolt diminuir a temperatura temos vídeo aqui no canal vou deixar na descrição do vídeo como você faz o undervolt tem lá vai ter o link lá do vídeo que eu já expliquei sobre isso e também não estou utilizando o cooler então com todas essas informações agora dadas vamos iniciar o teste mas antes também deixo aqui entrar em configurações e mostrar para vocês que o jogo está na qualidade mais alta e assim a gente realmente vê a performance do Nitro 5 51751 aqui para começando no CSGO deixa eu aqui encontrar a área de vídeo no jogo e assim mostrar para vocês e olha só aqui está a qualidade qualidade global das sombras alta vou tentar colocar aqui na mais alta não é alta é o maior então temos aqui a qualidade no alto que é o maior que é possível aqui você consegue ver que tudo que pode estar no alto mais alto possível está ativado e assim nós iremos ter realmente uma noção de como o CSGO sai mais uma outra coisa irei colocar aqui o código para não limitar o FPS e assim você vai perceber se ele aumenta ou não o FPS porque eu vou fazer isso eu já fiz um vídeo curto sobre o CSGO e algumas pessoas reclamaram que talvez se eu tivesse colocado o código daria certo mas então por conta disso eu irei então aqui colocar o código e assim ter realmente a noção de como o notebook se sai configuração de FPS feita e olha só ainda assim eu não consigo aumentar o meu FPS o FPS ele fica travado aqui nos 60 FPS que é a velocidade dos hertz da tela deste notebook então sendo assim realmente não tem jeito se você quer aí aumentar o FPS do jogo pelo menos eu não consegui aqui no Nitro 5 tá bem? caso você tenha conseguido traz aqui esta informação aqui porque eu coloquei o código e ainda assim não deu certo não teve jeito tá bem pessoal? então vamos para o próximo jogo que já vemos que aqui o Nitro 5 fica limitado a 60 FPS então vamos aqui para o próximo teste de jogo e o jogo agora no momento vai ser o jogo Resident Evil Resistência vamos aqui ver como o jogo se sai no Resistência eu estou aqui na qualidade não é alta irei aqui configurar para a gente ver junto a qualidade que irá ficar olha só nós temos aqui infelizmente vai atrapalhar um pouco mas na qualidade de imagem está em 100 eu irei ver se consigo adicionar para aumentar mais um pouquinho olha só eu deixei em 170 aqui você vê que já está bem sobrecarregado nós temos aqui um aumento também bem grande na nossa memória gráfica eu irei deixar o jogo assim porque possa ser que ele nem rode se eu tentar colocar em mais está em 170% eu vou tentar colocar aqui em 180 olha ele deixou vamos ver se vai rodar vamos ver se eu vou conseguir sair da área de configurações deixou então está em 180% da qualidade uma qualidade bem alta está forçando muito bem e já vemos que o seu FPS também acaba ficando bem baixo por conta disso então Resident Evil Resistência dá para rodar no Ultra dá mas dá chorando eu lhe indicaria a jogar um pouco mais baixo ou você colocar mais memória RAM colocando mais memória RAM talvez o resultado seja diferente eu irei depois trazer novas análises quando a minha memória RAM chegar e assim nós vermos como irá sair com 16 GB de RAM em Dual Channel então aqui em Resident Evil já tivemos uma noção de como o jogo se sai em qualidade alta não é a das melhores situações é realmente assim uma situação bem fraca mas vamos para o próximo jogo da lista mas antes de ir para o próximo jogo da lista eu quero que eu te lembrar se você está gostando do vídeo até aqui assim inscrever no canal e curtir o vídeo curtindo o vídeo você me ajuda a fazer que este conteúdo chegue a muitas outras pessoas e você se inscrevendo no canal fica sempre antenado de tudo que sai novo aqui no canal então pessoal vamos para o próximo jogo da lista e antes de começar a próxima análise aqui do jogo Dragon Cast 14 Definitive Edition eu quero aqui também te lembrar que caso você queira comprar algum modelo do Nitro 5 aqui no canal tem alguns links na descrição que pode ser uma ótima opção de compra para você mas vamos aqui então ver o teste aqui no Dragon Cast eu irei aqui ver se eu consigo acessar a área gráfica do jogo vamos ver aqui como é que faz eu não tenho tanto conhecimento neste jogo assim mas parece que eu não consigo aqui já dentro do jogo fazer essas mudanças porém mas eu acredito que já esteja tudo no Ultra o jogo ele está rodando todo em 60 FPS temos aí a velocidade dos threads sempre ao máximo então jogo que vai rodar com bastante fluidez se você curte jogo deste gênero tem vontade de jogar o Dragon Cast já saiba que esta é a modalidade esta é a forma de desempenho que o Nitro 5 tem aqui no jogo bem pessoal eu espero que você tenha gostado desse vídeo eu vou ficando por aqui um forte abraço fiquem com Deus tchau tchau